Olá, pessoal, tudo bem? Hoje tem que brincar com mais de vocês de Roblox, e hoje a gente está aqui com a minha mãe. Olá, pessoal, tudo bem? E junto com o meu pai. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E, pessoal, estamos aqui na mansão dos monstros, então bora pro vídeo, vai! Pessoal, começou aqui o joguinho! Começou! Começou mesmo! E olha só, pessoal, quem vai ser o nosso monstro! Uau! É a Cris? Sou eu! Sério? Sim! Olha só, pessoal, o nosso objetivo como humanos, no caso eu e o Papis, é encontrar reloginhos pra aquele tempo ali chegar em zero e a gente conseguir vencer. O objetivo da mãe é pegar a gente. Exatamente, vou tentar, né? E a gente pode também usar nossos poderes pra tentar matar o monstro, né, Ju? Sim, mas eu acho que é mais fácil pegar relógio. É, dá pra fazer as duas coisas. Cadê vocês, queridinhos? Dá licença, Cris, não quero saber não. Mãe, você nunca vai me achar. Ah, nunca fale nunca que você sabe que tá ruim. Não, 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 não. Gente, mas hoje a mãe nunca vai me achar, peraí. Será, pessoal? Vamos ver. Ô, não achei ninguém até agora! Ô, Ju, eu tenho um poder aqui, ô, Ju! Eu tenho um poder aqui pra virar fantasminha, eu acho que a Cris não me vê daí. Eu não tenho, eu tenho um topo de force field. Nossa, cadê vocês? Eu tô coletando reloginhos aqui, acabei de pegar um. Não coletei nenhum pra mostrar pro pessoal. Ah, pra te espesar no porta. Gente, cadê? Calma. Nossa, eu achei que era a Cris, não, era alguém tacando poder malar. Nossa, eu não achei ninguém até agora. Aqui, ó, um relógio, viu? Aqui, ó, outro relógio. Opa, que eu achei, 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 cheie, cheie. Achou o quê? Eu não, não é, Cris? Tô matando o menino aqui. Ah, ainda bem que não é eu. Tô jogando meu superpoder. Uau! Pessoal, eu achei quatro relógios. Eu achei um dos dois já. O garoto fugiu! Não, ele tá me matando! Para com isso! Vai, garoto, isso aí! Tem dois contra mim, tem dois contra mim. Ah, falta a boca da tua vida. Falta a boca da tua vida. Já era, um já foi, um já foi. Ih, peraí. Eu tô com medo de gritar. Uau, ela tá aqui, ataca! Ataca, ataca quem escota! Corre! Não ataca nada, não! Sabia que eu ativei um campo de força? Olha! Nada de campo de força, não! Eu ativei a invisibilidade. Ah, invisibilidade. É visibilidade. Gente, essas portas estão... Deixei tudo escuro, se prepare. Por que que ficou tudo escuro, de repente? Eu joguei o poder. Gente, vocês viram? Ah, Texinho! Sai, 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 sai! Vai, corre! Vai, corre! Texinho, a porta fechou na minha cara! Quase te peguei. Fugi, fugir da Cris! Que bom, né? Pessoal, essas portas, a gente tem que ficar esperando elas abrirem. Hum... Calma. Cadê? Eu desprei! Cadê a minha família? Quem que tá pegando o relógio? Pode parar! A Júlia! Ah, Julinha! Deixa eu chegar perto de você pra você ver. Nossa, ali é, Cris! Mas fechou a porta bem na hora. Aqui. Pai, com quanto relógio você tá? Ah, não sei. Dá pra ver aqui? Dá. Ah, aqui ó! Vou pegar esse garoto. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Pai, eu tô com 10 relógio. Toma, Cris! Toma, Cris! Toma isso! Que isso, Tex? Você tá me atacando! Eu tô! Até porque é o trabalho do pai, né, mami? Não é pra me atacar. O pai tem que te atacar, senão você vai atacar ele. Vou pegar um reloginho aqui, ó. Ai, a porta sempre fecha! Ó, pai, também peguei outro. Gente, é difícil ser monstro. Ah, Tex! Você tá aqui! Ah, o Cris não pegou. O Tex! Ah, seu Tex! Fugiu, debrei, debrei, eu acho. Ah, tá o Tex... Olha só! Ó, mãe, pode deixar tudo escuro, por favor? Deixa aqui o Texinho. Ah, Texinho! Não, dá licença, Cris! E esse menino também tá contra mim! Calma. Gente, eu só encontrei a mãe uma vez e saí correndo. Vai, abriu. Ó, o reloginho acabou! Uou, aê, pessoal! Ai, eu perdi! Conseguimos! E eu fiquei primeiro! E o papo em segundo! E eu perdi! Quem é o monstro? Ah, quem é o monstro? Ah, quem é o monstro? Ai, eu não acredito! Ah, quem é, quem é? Essa aqui, ó. Agora é minha hora de fugir! Pessoal, é essa, a menininha aqui é. Eu já vou tratar de cantar os reloginhos aqui pra acabar o tempo bem rápido. Isso aí, Cris, vamos pegar todos os reloginhos, ó. Não achei nenhum, por enquanto. Gente, eu tô alta, nossa! Tá alta? Ah é, você é aquele caveirão? Oh, pai! Cuidado, Tex, não! Não, eu ia falar. Pai! Deixa eu cortar, deixa eu cortar. Vem cá! Não, o Bruno tá aqui, Cris! Nossa, aqui é a galera, aqui! Ah, o pai virou! Pai, agora você tem que me ajudar, vai! O quê? Você virou um monstro, Tex? Eu virei um minion da Julia agora. Tá, de brincadeira. Ah, que azar! Gente! Eu achei que eu não tinha me visto. Sabe o que eu posso fazer? O quê? Quebrar os seus belíssimos reloginhos e ganhar mais tempo para mim. Sério? Eu posso adicionar um sabe o quê? Ahn. Um relógio fake. Ahn, que legal! Tá de brincadeira? Eu tô, pai, você... Eu tô aqui com você, ó. Ó, pai, pai. Ó, adicionei aqui, ó. Eu já tô aqui com o meu poder da invisibilidade, se vier perto de mim já vou ficar transparente. Vamos pegar esses humanos aí, Ju, que eles não estão de nada, beleza? Vai, galera, a gente tá tudo unido aqui. Eu tô ganhando um monte de tempo porque eu fiquei destruindo seus reloginhos aí. Quando a Júlia vier, galera, a gente faz ataque em massa, beleza? Estão me entendendo, não é positivo? Hum, tá bom. Ó, eu tô aqui com a galera. Aonde você tá, Cris? A hora que você aparecer, ó, tá-tá! Aonde você tá, Cris? Não interessa. Opa, tô atacando um aqui já, ó. Sério? Ó, pai! Tô atacando aqui, ó. Esse amigão vai morrer. Vai, filho, abre a porta. Nossa, olha, amigão. Vai na rua pra... Aqui, abre a porta da porta do relógio. O humano me matou, Ju! Sério, pai? Você morreu? Sério, eu tô fora da partida, eu... Nossa! Ô, pai, era pra você me ajudar. É brincadeira, hein? Vamos pra gente, pessoal. Não, mas mãe... Ó, peguei relógio, peguei relógio. Cuidado... Com os seus! A Júlia tá com uma foice ali, um bastãozão gigante na mão, ó. Vai, mãe! Vem! Ih, fechou a porta. Nossa, nossa, nossa! Só por isso que eu quebrei um relógio de vocês também. Nossa, que susto que eu passei agora. Calma. Boa, Cris. Cris, é melhor você correr, viu? Sim, nossa, eu passei alto da porta. O quê, pai? Você era meu ajudante e agora tá ajudando a mãe? Não, mas antes dele ser seu ajudante, ele era do meu time. É isso mesmo. Vem cá, menino! Não era opção, né, Texinho? Nossa! Nossa, pá, pá, pá! Nossa, tem um monte aí, Ju! Ahhhh! Nossa! Vem, vem cá, pera. Cadê os relógios desse lugar, gente? Nossa, a Júlia tá matando esse aqui, a life dele tá acabando já. Uh! Matou. Crêle. Ah, matei? Já foi. Deixa eu destruir esse relógio aqui. Relógio, 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 relógio. Peguei. Hmm... Outro relógio não, porque fechou! Calma. Ih, a Júlia tá... Ih, a Júlia tá perdi. Tá com medo, tá muito silêncio! Parararará! Isso, tá com bad life aqui. Tá muito silêncio, tá muito silêncio! Júlia, você consegue saber onde os players estão no mapa? Não. Eu acho que não, porque quando eu fui, não apareceu. Ah, tá. Porque eu tô expectando, eu consigo ver onde eles estão. O que que é isso na minha tela? O que é, mãe? Apareceu você, assim, tipo, tudo tremendo na minha tela. Será que você pegou um relógio meu? Ahhhh! Será que era um relógio fake? Era um relógio fake e levei o maior susto! É um jump scare, que legal. Nossa, gente, aparece um negócio na tela muito doido, tremendo. Alê! Opa, calma. Calma. Nossa! Gente, gente, eu não consigo... Peraí, deixa aqui um relógio falso. Júlia, eu sei onde tá todo mundo, mas eu não posso te falar. Ah não, ah não, ah não, ah não! Ih, deu ruim aqui nisso. Mamãe... Peraí... Mas cadê a Cris? Mãe... Não, não, não! Vem cá, vem cá... Nídi! Pega esse relógio, vai, pega! Ah, sério, apareceu um negócio na minha tela de volta! Eu virei Nínio! Mãe, pode me ajudar. Eu não acredito. Uhul! Peraí, gente, ó, ó, mas esse aqui... Aêêêê! A minha mão fica brilhando. Ganhei? Ganhou! Eu ganhei, pessoal, aêêêê! Olha, Júlia! Bora lá! Bora lá! E olha só, é um fantasma, pessoal, e esse fantasma ele congela as coisas. No caso, a gente, né, os humanos. Sim, bora lá então! Bora lá então! Hum... Vamos tentar acabar com esse monstro. Já estou com a minha guardia mágica aqui, ó. Pegar os reloginho pra acabar com o tempo. Sim, eu tenho aqui, ó, um negócio que é pra quebrar gelo, o outro é pra correr e o outro é pra ficar invisível. Eu tenho um tal de olho do mal, o que será que faz isso? Ah, eu entendi, eu consigo visualizar onde tá o monstro, que legal! Sério? Aham! Como é que você conseguiu isso? Eu tenho um poder, Cris, ele spawnou comigo esse poder, ó, vamos ver onde que tá o meu. Ah, o meu é Rage! Que legal! O meu é de... 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 fantasma! O monstro tá aqui, galera! Nossa, calma. Peguei um relógio! Nossa! Eu não achei nenhum relógio até agora! Peguei outro relógio! Olha! Calma... Nossa, Ju! Aqui um relógio, peguei um! Que legal! Gostei desse poder que eu tô, hein! Ó, gente, ó, gente ali! Pera... Ó, gente, ó, gente ali! Pera... 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 Uuuuh! Cuidado! Cuidado! Ó, o monstro tá no piso de baixo de mim! Ó, a Ju pegou mais um relógio! Aham! Ai, meu Deus, o cara é a porta! Aqui, F9, é outra! Até agora eu não encontrei o monstro, hein! Uhum... Eu sei onde ele tá, Cris, agora, só que eu não vou pra onde ele tá, não, né? E ele não congelou ninguém até agora, né? Que bom, né? Muito bem! Dá pra a gente tentar, se ele tiver a oportunidade, ó, pegar um reloginho aqui, tentar atacar... Tchau! É verdade, a gente podia atacar ele, né? Vamos ver... Podia! Vai que a gente... Ih, alguém foi congelado! Tá lá em cima! Vocês têm como descongelar? Eu tenho, né? Aham, eu tenho! Gente, eu tô com muita vontade de apertar... Eu tô perto do monstro, galera! Calma... Você não tem como descongelar, Ju? Eu tenho! Não! O monstro tá ali, cuidando! Tá cuidando do congelado! Ah, sério? Ah! Então eu não vou lá não, gente! Não acredito! Tá guardando caixão! Saiu, 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 vou congelar! Não fale! Tô indo lá, tô indo lá! Já descongelei! Ah, descongelou? Ah, beleza! Nossa, agora ele deve ficar... Não! Porque eu fui sair! É! Agora ele deve estar furioso! Deve! Ai, eu tô vendo um relógio, tô vendo um relógio! Aqui, ó! Um relógio! Mais um relógio! Mais um relógio, mais um relógio! Tô atacando ele, galera! Tô atacando ele! A gente tá quase ganhando, pessoal! Sério? Olha lá, um minuto! Ai, eu não tô achando mais relógio! Nossa, acabei de deixar dois! Achei um, achei um! Ó, tá aqui um outro! Olha, 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 olha... Aqui o relógio aqui, Tex! Achei mais um, achei um também! Aqui, ó! Cris, o monstro tá aqui, ó! Aqui, ó! Acertei ele! Acertei mais um! Pera, pera, pera... Vai, Tex, vai, Tex! Eu vou matar ele! Eu vou matar ele, meninas! Achei mais um! Aqui, ó! Toma! Toma, monstão! Tô te ajudando, tô te ajudando! Batei monstro! Onde que ele tá? Ele tá aqui embaixo! Matamos ele! A gente matou ele? Não, ele respawnou! Ah, eu não acredito! Ele fugiu! Ele respawnou! Sério? Foi o fujão! Ou ele usou algum poder pra... Ele usou poder, certeza! Transportar, eu acho, sei lá! Olha só, pessoal! Não acredito! Quantos reloginhos vocês encontraram? Aqui, ó! Mais um eu encontrei! Mais um relógio! Quantos você encontrou, mami? Quatro! Eu encontrei dez! Aqui, ele tá aqui em cima, Tex! Vem, 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 vem! Ataca, ataca ele! Tá atacando! Ataca, ataca, ataca! Só vocês acham, né? A gente matou! Ah! Batamos ele! Uhul! Uhul! E o pai ficou em primeiro! Uhul! Então é isso aí! Se inscreve no canal, 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 e até mais um vídeo! Tchau! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!